Que goi! Guerra! As mulheres de caráter, inteligência, boa aparência e boa disposição A que se torna as verdadeiras musas, é isso aí Os verdadeiros homens vivem de suas musas, vivem em função de suas musas Drazol, um beijo na tua boca, eterno, pra sempre, cavado no meu coração Se não é o que vai fazer você feliz Ela achou meu cabelo engraçado Baby, lembra-me, não errei Eu não fui me ativar Não levou a sério que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou levar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra! Yeah!